A letra T em inglês, pois é, essa letra T muitas vezes não é pronunciada e isso deixa os alunos malucos. Eu fiz um outro vídeo onde eu falei que a letra T não é pronunciada em algumas palavras na fala do dia a dia, mas isso é uma coisa extra-oficial, geralmente os americanos é que não pronunciam a letra T quando ela é seguida do N. Bom, eu não vou explicar isso de novo, se você não viu esse vídeo eu vou deixar aqui no card para você dar uma olhada, mas naquele caso é uma situação em que os americanos não pronunciam a letra T em determinadas palavras. Agora, existem palavras que a letra T realmente não é pronunciada, seja no inglês americano, britânico ou whatever. São palavras que tem a letra T, mas que você não deve pronunciar, se você estiver falando devagar ou rápido, não importa. Não pronuncia porque vai ficar esquisito. Então nesse vídeo eu vou te mostrar que palavras são essas e vou dar vários exemplos também, assim você não vai ter perigo de errar. Então, vamos lá! Bom, e se você ainda não está sabendo, no final do mês a gente vai abrir as inscrições para a próxima turma do curso do Manual do Inglês. Esse é o nosso curso online passo a passo que começa do zero. Se você quiser saber mais informações sobre o nosso curso, entra aí no grupo VIP do WhatsApp. Tem um link aí na descrição do vídeo, é só entrar nesse grupo e aguardar que em breve eu passo mais informações por lá. E quem estiver lá também vai ter acesso a um link especial de inscrição com desconto, hein? Agora, que palavras que a gente não deve pronunciar o T de jeito nenhum? Essas palavras geralmente têm essas terminações aqui, mas eu vou explicar e dar exemplos de cada uma delas. Bom, a primeira é o verbo to fasten. Está vendo como é que escreve? Então, tem um T aí na pronúncia, mas você nunca vai pronunciar fasten. Você não pronuncia esse T de jeito nenhum. Então, é fasten. O verbo to fasten significa você apertar, afivelar, pôr um cinto de segurança, por exemplo, ou o seu cinto aí, para não cair as calças. Geralmente, esse verbo tem o sentido de prender, apertar, afivelar. Então, quando a gente pede para alguém colocar o cinto de segurança, a gente diz fasten your seatbelt. Fasten your seatbelt. Em português, a gente vai falar aperte o cinto ou ponha o cinto. Se você anda de moto, por exemplo, to keep your helmet in position, fasten the strap under your chin. Então, se você anda de moto, para manter o capacete no lugar, na posição, na sua cabeça, você tem que fasten the strap. Você trava ou aperta a fivela que tem aqui no capacete embaixo do seu queixo. Próxima palavra também é o verbo. É o verbo to listen. To listen. Um verbo muito simples, mas eu vejo até alunos intermediários errando esse verbo. Falando listen. Então, é sempre listen, sem o T. Aquela atividade que a gente faz quando escuta um falante nativo e tenta fazer alguma atividade, você está treinando o seu ouvido, a gente chama de listening. Então, listening é alguma atividade para você treinar o seu ouvido. E a pronúncia é essa mesmo, listening. Não tem o T também. Nenhum derivado do verbo vai ter o T. Are you listening to me? Are you listening to me? Você está me ouvindo? Próxima palavra é moisten. Moisten. Também é um verbo to moisten, que significa umedecer. Eu poderia dizer para você, moisten the cloth before cleaning the shelves. Moisten the cloth before cleaning the shelves. Umedeça o pano antes de limpar as prateleiras. Próxima palavra é whistle. Está vendo aí? Whistle pode ser apitar ou o apito. Então, serve para o verbo e para o substantivo. E pode ser também assobiar ou assobio, como verbo ou como substantivo. Antes que alguém reclame, assobiar está correto e assoviar também está correto. Qualquer uma das duas é correto na língua portuguesa. Geralmente, a mais usada é assobiar, mas assobiar também consta no dicionário e também está correto. Ok? A galera já vai aí nos comentários. Teacher, mas não é assobiar? Tanto faz, tá? Assobiar ou assobiar é whistle em inglês. Então, eu poderia dizer, por exemplo, He whistle as he worked. He whistle as he worked. Ele assobiava enquanto trabalhava. The referee whistled and the game was over. The referee whistled and the game was over. O juiz apitou e o jogo terminou. Referee é o juiz de futebol, que a gente chama de árbitro também. E whistled significa que ele apitou. Eu poderia dizer também, the referee blew his whistle. Aí eu estou dizendo, literalmente, que o juiz soprou o seu apito. Então, você pode usar dessa forma, blow the whistle, soprar o apito, ou direto como verbo, to whistle. Did you hear the train whistle? Did you hear the train whistle? Você ouviu o apito do trem? Ou você ouviu o trem apitar? Tanto faz, né? Porque serve para os dois. Próxima palavra é wrestle. Wrestle. Wrestle é lutar. Aí alguém vai perguntar, Teacher, mas não é fight? Bom, wrestle é um tipo específico de luta. É aquele tipo de luta greco-romana. Que o objetivo é você imobilizar o oponente no chão. Então, to wrestle é lutar dessa forma. E você tem palavras derivadas, que são wrestling, que é o nome do esporte mesmo, dessa luta greco-romana. E os lutadores são wrestlers. Você pode ouvir wrestle combinado com outras palavras. Por exemplo, sumo wrestle. Sumo wrestle é a luta de sumo, aquela luta japonesa. Então, eu poderia dizer, He has wrestled professionally for five years. He has wrestled professionally for five years. Ele lutou profissionalmente por cinco anos. I'm here with my son to watch the wrestling. I'm here with my son to watch the wrestling. Eu estou aqui com o meu filho para assistir a luta. Tem uma expressãozinha que é hustle and bustle. Também, você vai ver que nos dois casos tem o T que você não pronuncia. Essa expressão é sempre usada assim. Hustle and bustle. E essa expressão é usada para se referir ao que a gente chama de corre-corre, vai e vem. Não é aquele movimento das pessoas para lá e para cá. Então, isso a gente chama de hustle and bustle. Então, eu poderia dizer, por exemplo, I was just sitting at the cafe watching the hustle and bustle of the street outside. I was just sitting at the cafe watching the hustle and bustle of the street outside. Eu estava só sentado na cafeteria vendo o movimento, o vai e vem das pessoas na rua. Eu estava sentado no café vendo o corre-corre das pessoas na rua lá fora. Próxima palavra é castle. Castle é um castelo. We visited an ancient castle in England. Nós visitamos um castelo antigo na Inglaterra. Também tem a palavra soften. Soften que significa amolecer ou amaciar conforme o contexto. Poderia dizer, por exemplo, A manteiga vai amolecer se você deixar para fora, para fora da geladeira. Tem também a palavra mortgage. Essa palavra aí. E mortgage significa um financiamento imobiliário. Então, eu poderia dizer Eles pegaram um financiamento de 100 mil para comprar uma casa. E geralmente você vai ver eles se referindo à prestação da casa, que você paga a prestação do financiamento, como mortgage também. Então, you have to pay the mortgage. Você tem que pagar o financiamento. E essa palavra aqui, você saberia como eles falam em inglês? Bom, essa é uma palavra que vem do francês. Nós pronunciamos balé. Em inglês é quase isso, só que você vai ver que eles pronunciam esse finalzinho do ET como EI. Então, você vai ouvir os nativos da língua inglesa pronunciando balay. Balay. Tem algumas palavras que vêm do francês e são usadas em inglês e geralmente eles vão pronunciar o finalzinho como EI. Então, eu poderia dizer Ela fez balé quando ela era criança. A mesma coisa acontece com gourmet. Vem do francês. Nós pronunciamos como gourmet, com esse E final fechado, mas em inglês eles vão pronunciar com o som de EI. Então, é gourmet. Eles servem um café gourmet aqui. Geralmente, quando as pessoas chamam alguma coisa de gourmet, é porque é alguma coisa mais refinada, de alta qualidade. Então, a ideia é essa daí. Bom, tem mais uma palavra, mas antes não esquece de deixar seu like aí pra gente e também se inscreve aí no canal se você ainda não está inscrito. Aproveita, é só clicar no botãozinho inscrever-se aí embaixo e no sininho também pra você não perder nenhuma aula. Bom, a última palavra é um bouquet. Um bouquet de rosas. Então, a palavra bouquet também vem do francês, é usada em inglês, mas em inglês eles vão pronunciar bouquet. Bouquet. Então, final EI. Ele me mandou um bouquet de rosas no dia dos namorados. Bom, agora tem uma observação sobre uma palavra que é a palavra often. Often. Que significa frequentemente. A gente usa muito como how often pra perguntar a frequência. Enfim, a palavra often, você também não deve pronunciar esse T. Só que o detalhe é o seguinte. Metade dos americanos pronuncia. Teoricamente, deveria ser often somente, mas é comum eles pronunciarem often também. Não é considerado um erro. Não é algo que alguém vai te corrigir. Bom, então é isso, galera. E a gente se vê na próxima. See you next time.